Oi gente, fico muito contente que vocês também fazem parte desse vídeo. Eu espero que todos fiquem até o final, porque é muito importante para entender realmente o que está acontecendo na melhor Europa de todos os tempos. Agora, nós temos o governo francês que está realmente, por enquanto ainda através de palavras, mas está realmente ameaçando expropriar a indústria de armamento. É, a esse ponto, cada dia que passa nós temos novidades e a gente pensa, poxa, não pode ir mais adiante, chega um limite até que não deveria mais ir, mas cada dia novamente nós temos, ou podemos ver, que as coisas estão ficando piores. E agora então, a ameaça do governo francês à indústria de armamentos francesa, gente. Vejam só a que ponto nós estamos indo. Num movimento de determinação sem presidentes, O ministro da defesa francês, Sébastien Leconou, sugeriu a possibilidade de colocar a indústria de defesa do país sob controle estatal se a produção de equipamento de guerra não cumprir os requisitos, gente. O que é que vocês pensam sobre essa atitude? O governo, o estado querendo tomar conta, gente. Inacreditável. Como se ele pudesse fazer isso melhor? A gente conhece empresas estatais, muitas vezes mostram que não são muito eficazes, né? Mas, nesse momento, mostra a ameaça do governo em cima da indústria de armamento. E, vocês sabem, primeiro eles vão falando, depois, agora nós já chegamos nas ameaças, e depois eles vão tomando, né, gente? Cuidado ali, expropriação é uma palavra que, futuramente, eu acredito que nós vamos ouvir mais vezes. Falei para vocês, num dos outros vídeos, que o Senado de Hamburgo também está querendo expropriar imóveis de donos, que, onde os imóveis estão vazios, eles querem tomar conta para ocupá-los. Logicamente, também, eles vão pagar uma taxa para os proprietários, né? Mas, mostra que você, se tudo isso continuar desse jeito, cada vez menos você tem mais poder no seu próprio imóvel. A esse caminho nós estamos indo, e aqui nós temos mais uma prova, que agora, então, até a indústria de armamento está sendo ameaçada. Esse movimento, remissente dos métodos da economia de guerra, mostra o crescente desconforto na Europa com os conflitos e tensões geopolíticas em curso. No movimento de determinação sem presidentes, o ministro da defesa francês, Sébastien Leconou, surgiu, ou sugeriu, a possibilidade de colocar a indústria de defesa do país sob controle estatal, se a produção de equipamento de guerra não cumprir os requisitos. Estou me repetindo, né? Mas, estou vendo agora, né? Que eu estou me repetindo, desculpem, né? Mas, não custa também, né? Colocar mais uma... Estou fazendo propaganda aqui, né? É, é que nem o rádio e a TV, que sempre repete, 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 até que uma hora fica aqui dentro, né? E você vai sair com esse pensamento na rua, né? E o Caio agora também já começa desse jeito, repetindo constantemente, gente. Pois é. Uma lei aprovada, gente, em Augusto do ano passado, vejam só como eles já estão, né? Planejando, né? Indo em frente, né? Aprovada em Augusto do ano passado, permite ao governo francês tomar medidas de longo alcance no caso de uma ameaça real ou previsível. É, pois é. Poxa. Uma ameaça real ou previsível. Depende, né? Do ângulo de vista, né? Se a gente escuta o Putin, ele diz a Europa não me interessa, né? Claro que a gente pode questionar isso também, né? Mas os países da OTAN, eles fazem disso tudo uma grande ameaça para todos nós. Certo? E nós estamos sendo defendidos na Ucrânia, né? Ucrânia que não faz parte da União Europeia nem da OTAN, gente. Tá? Não faz parte. E eles vejam a ameaça. Pois é. De longo alcance no caso de uma ameaça real ou previsível. Essas podem até incluir o confisco de bens, gente. Tá? E serviços. As atuais tensões globais, especialmente a guerra na Ucrânia e a ameaça do terrorismo poderiam justificar tais medidas. É. E você sabe, né? Agora, uns dias atrás, se eu não me engano, logo depois do atentado em Moscou, a França levantou alerta máximo no país. É. E isso também se encaixa aqui nesse movimento, né? Nessa ação de decisão, vamos dizer assim, que se no caso de um acontecimento perigoso, né? Eles podem fazer com que eles tiram bens, etc, etc. Terrorismo, ataque previsível, etc, etc. Tudo isso, então, agora já foi encaixado ano passado em Augusto. Vejam só, né? A gente fica sabendo, né? Às vezes é um pouco mais tarde, mas a gente fica sabendo e o Caio traz as informações pra vocês. E por isso, ele lembra vocês agora de se inscrever agora, imediatamente, aqui no canal e aqueles que estão inscritos, venha a sua inscrição, se ela continua válida, né? Porque uns e outros, né? vão se despedindo, né? E muitos me escrevem, Caio, eu até tive um que se inscreveu várias vezes durante um dia, sempre de novo ele foi colocado pra fora, né? E engraçado também, esse final de semana o meu mano me escreveu assim, Caio, eles te trancaram? Eu pensei assim, ué, mas como assim? Aí eu perguntei pra ele, é, é que aqui quando eu quero chamar o teu canal, eles avisam que essa página não existe. É, gente? Né? E a minha esposa, quando ouviu isso, ela disse, ah, uns dois, três dias atrás, também apareceu no meu celular a mesma coisa, o mesmo aviso. A página do canal não existe. E de repente, aqueles que ainda assistem, pergunto a vocês, vocês também já tiveram um aviso desse no seu computador ou celular, é, aqui, realmente, nós estamos enfrentando grandes problemas, né? Pois é. Mas, nós vamos continuar na nossa luta de lutar pela paz, lutar pela clareza, pela luz, etc, etc. A indústria de defesa francesa está sob pressão para aumentar as suas taxas de produção, especialmente de artilleria e munição. No início do ano, o presidente Macron já tinha apelado a que a indústria de defesa europeia entrasse em modo de economia da guerra. as recentes declarações de Le Conu causaram agitação em Paris e estão a ser feitos esforços para acalmar a situação. Novamente, alguém foi na frente, né, falou à sociedade, meu Deus, o que é isso, né, expropriação, meu Deus, né, aí agora eles tentam acalmar, mas já foi, o aviso já foi dado, gente, não deixem-se enganar, o aviso já foi dado, foi colocado aqui, ó, né, possível expropriação de bens, né. A França tem uma necessidade crescente de certos sistemas de armas, como os obuseros César e os mísseis anti-aéreos Asta, que são produzidos em conjunto com a Itália. Apesar de um pedido de 200 mísseis Asta para entregar até 2026, Le Conu pressiona para entregar até o final de 2024. Como se pudesse simplesmente adiantar a entrega de dois anos, adiantar dois anos, gente. Vocês têm que ver, nós temos problemas nas cadeias de fornecimento, né, nós temos países, entre outros, a Rússia, que domina grande parte da matéria-prima, né, principal, a China também, e eles querem pressionar para fazer, trabalhar mais rápido, né, e você sabe, né, quando se normalmente faz um produto mais rápido, a qualidade cai também, né, pois é, mas, eles estão querendo forçar, né, a indústria. Enquanto alguns acolhem favoravelmente a determinação da França em reforçar as suas capacidades de defesa face às recentes ameaças globais, outros consideram que essas medidas estabelecem um precedente perigoso. O confisco de instalações industriais e a priorização das necessidades militares em detrimento das necessidades civis levantam questões sobre os limites da intervenção estatal na economia, gente, é, porque começa sempre com um passo, a gente, talvez vocês lembram 2020, né, também começou bem devagar, né, o coitadinho, o coitadinho, mas depois dele em cima do povo e dele em cima do povo e nós estamos bem a estar à frente de um cenário desse, né, pois é, gente, mais notícias aqui no canal do Caio, da Alemanha, da Europa e do mundo nos nossos próximos vídeos, até lá, desejo tudo de bom para todos vocês, agradeço também pelo seu apoio financeiro através da sua inscrição no canal como membro, como também pelo Pix, né, e também por assistirem também a propaganda aqui no YouTube, vocês sabem que o Caio também gasta muito do seu tempo valioso, o tempo de todos nós é valioso, certo? e a gente se tira um tempo ninguém faz um trabalho sem ganhar remuneração, não é verdade, gente? E nós estamos aqui para trazer muitas notícias para vocês e por isso eu posso também agradecer a todos vocês que sempre de novo ajudam ao canal o Caio, né, porque sempre de novo agora vocês sabem estragou uma câmera, as coisas estragam, a gente utiliza bastante as coisas acabam estragando também, né? Forte abraço, gente, mal no coração, um grande abraço a todos vocês e até no próximo vídeo, gente! Tchau!